Agora é a vez da série Agro, a força da economia catarinense. Hoje nós vamos mostrar a importância que tem uma agroindústria. Cada município que tem sabe a importância imensa. Toda a região acaba sendo afetada positivamente. Para muitas cidades, mais de 50% da receita vem da indústria. E dela também dependem milhares de empregos diretos e até indiretos. Onde há agroindústria, há o quê? Desenvolvimento. Santa Catarina tem cerca de 80 frigoríficos e indústrias que trabalham com a produção de carne, suíne e de frango instalados no estado. Pelo menos 45 são habilitados a exportar esses produtos. O setor gera mais de 60 mil empregos diretos, principalmente nos pequenos municípios, fazendo girar a economia dessas cidades e de toda a região. Às vezes a agroindústria é a única fonte de empregos na região. E os empregos que não estão ligados diretamente à agroindústria estão ligados a ela de alguma forma ou de outra. Mas além disso, o retorno do ICMS que proporciona essa agroindústria, ele é muito importante porque ele permite ao prefeito tomar a gestão e tomar a ideia do dinheiro para socorrer as pessoas da saúde e em vários programas sociais e tudo mais que a gente tem. Então, é um bem estar nas comunidades. As agroindústrias impactam também outros setores, como por exemplo a produção de embalagens, etiquetas, transporte, insumos agrícolas, entre tantas outras cadeias que são necessárias para que o setor produtivo funcione a todo vapor. A agroindústria no município, de modo geral, conforme a nossa posição de Santa Catarina, ela gera em torno de 50% a 60% da receita desse município. Mas não é só isso. Acho que nós temos que lembrar, na verdade, que boa parte da movimentação econômica feita pelas pessoas naquele município, movimentação financeira vem também da arrecadação econômica dos funcionários, de integrados, de transportador, de comércio em geral, que vivem neste movimento econômico financeiro de pessoas ligadas à agroindústria. A interdição de uma agroindústria gera sérios reflexos econômicos, além de impactos ambientais e sanitários. Santa Catarina não chegou a enfrentar problemas desse tipo porque agiu rapidamente. Redobrou os cuidados de higiene, reforçou as orientações aos colaboradores e os protocolos de segurança, tanto no campo quanto na indústria. Com isso, a produção de proteína animal segue normalmente. A segurança alimentar no Brasil e no mundo está garantida e a economia protegida. A agroindústria instalada nos pequenos municípios catarinenses é sinônimo de pujança. Geralmente, os municípios do interior, que têm agroindústria de suínos ou de águas, eles têm um IDH melhor do que os outros municípios. Às vezes, municípios vizinhos. Foi feita uma análise estatística e se demonstrou cientificamente que esses municípios têm uma qualidade de vida melhor do que outros. Então, como eu te disse, é uma questão inclusive de qualidade de vida e de bem-estar das pessoas.